Ainda sinto o gosto do teu beijo Ao meu vaqueiro Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Robarde a sua Feito só te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate e bate, te machuca Porém, não tu jogou maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo, penso a noite inteira É a raiz, eu falanto de amor É a raiz, eu falanto de amor Ainda sinto o gosto do teu beijo Ao meu vaqueiro Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Robarde a sua Feito só te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate e bate, te machuca Porém, não tu jogou maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo, penso a noite inteira É a raiz, eu falanto de amor É a raiz, eu falanto de amor É a raiz, eu falanto de amor É a raiz, eu falanto de amor